Olá, bom dia! Brasil cria mais de 400 mil vagas com carteira assinada em fevereiro, o melhor resultado em 30 anos. Governo digital, sancionada a lei que reforça a eficiência e a prestação digital de serviços públicos. E veja também, Ministério da Saúde autoriza mais mil leitos de UTI Covid para 14 estados. E ainda, presidente Bolsonaro participa hoje da reunião do Comitê Nacional de Enfrentamento da Pandemia. Quarta-feira, 31 de março de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Agora são oito horas, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A partir de amanhã, 1º de abril, serão liberados os nomes dos beneficiários que vão receber a nova rodada do auxílio emergencial. Para saber se tem direito ao benefício, basta entrar no site, que aparece aí na sua tela, e preencher com CPF, nome completo e data de nascimento. Só poderão receber aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo governo. O auxílio deste ano será de quatro parcelas que variam de R$ 150 a R$ 375,00, de acordo com o perfil do beneficiário. Mais de 400 mil empregos com carteira assinada foram abertos no Brasil em fevereiro. É o melhor resultado para o mês em 30 anos. Jadson, que agora trabalha em uma padaria de Brasília, foi contratado em fevereiro. Com ele, outros 400 mil trabalhadores de todo o país conseguiram emprego no mês passado. O novo repositor de mercadorias comemora. Ter o FTS, ter o INSS, poder saber que futuramente, caso aconteça algo, você não ficar desamparado. No total, mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros foram registrados em fevereiro. O saldo entre vagas criadas e fechadas ficou em 401 mil 639 postos de trabalho. Para o ministro Paulo Guedes, os dados mostram a retomada da economia brasileira. A economia, do ponto de vista do mercado formal de trabalho, ela está se recuperando em altíssima velocidade. Nos dois primeiros meses de 2021, o país criou quase 660 mil postos de trabalho, por conta da recuperação econômica em todas as regiões. Números alavancados pelo setor de serviços, que abriu mais de 173 mil vagas. A indústria contratou quase 94 mil brasileiros. Os outros setores também colaboraram com o resultado. Esse é o melhor resultado para fevereiro em 30 anos. E segundo o governo, o bom desempenho da economia se deve à agilidade na adoção de ações de enfrentamento da pandemia, como o auxílio emergencial, que protegeu mais de 64 milhões de brasileiros, e o programa de preservação do emprego e da renda, que preservou 11 milhões de empregos. E hoje será realizada a primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para enfrentamento da pandemia da Covid-19 após criação pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa agora com o repórter Glauco de Queiroz, que acompanhou toda essa movimentação na semana passada para a criação do comitê. Não é, Glauco? Bom dia para você. Olá, Daniel. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo. E essa é a primeira reunião que acontece daqui a pouco, às 9 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E isso deve se repetir semanalmente, conforme acordado na reunião que definiu a criação desse grupo, na quarta-feira da semana passada, com a presença de representantes dos três poderes e também de governadores de cinco regiões. Além do próprio presidente Jair Bolsonaro, fazem parte desse grupo ministros o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E coube ao presidente do Senado ouvir e trazer as demandas dos governadores. O judiciário não tem um representante direto nesse comitê, mas aí se comprometeu a adotar estratégias de colaboração. E o objetivo do comitê, é claro, é unir esforços conjuntos para combater, para enfrentar a pandemia e, principalmente, agilizar a campanha de vacinação e fortalecer a assistência à saúde nos estados e municípios. E quanto à campanha de vacinação, pessoas com o vírus HIV e também trabalhadores da segurança, que trabalham indiretamente na linha de frente com pessoas com Covid-19, agora fazem parte do grupo prioritário. E dois laboratórios passam na avaliação da Anvisa e recebem o certificado de boas práticas de fabricação. Confira na reportagem. A Anvisa concedeu o certificado de boas práticas de fabricação para três empresas indicadas pelo laboratório Janssen para a produção da vacina contra a Covid, além da empresa Inovatio do grupo União Química, que vai produzir a Sputnik V. O documento é necessário para a obtenção do registro das vacinas no Brasil. Já o pedido da fábrica Barat Biontech, na Índia, foi negado. Na visita às instalações da farmacêutica responsável pela fabricação da vacina Covaxin, os inspetores encontraram problemas que poderiam pôr em risco a qualidade do imunizante e levar risco aos usuários. A empresa reconhece as observações da Anvisa e se compromete a fazer as adequações necessárias até julho. A Anvisa recebeu ainda o pedido de uso emergencial de medicamento contra a Covid-19, produzido pela empresa Eli Lili do Brasil. Caso toda a documentação esteja correta, a avaliação do pedido deve ser concluída em até 30 dias. Sobre os grupos prioritários para a vacina, o Ministério da Saúde decidiu incluir na lista de comorbidades as pessoas com HIV AIDS com idade entre 18 e 59 anos. Pessoas que atuam nas forças de segurança e salvamento e trabalham diretamente no atendimento e transporte de pacientes infectados, por exemplo, também vão ter prioridade. Muitos deles hoje estão apoiando as ações de vacinação, estão apoiando na transferência de pacientes com Covid-19. Alguns desses grupos precisam ser atendidos já na próxima pauta, tendo em vista essa atividade e essa atuação. E o Ministério da Saúde autorizou mais leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19. Foram 1.001 novos leitos, sendo 34 pediátricos, distribuídos em 14 estados. O ministro Marcelo Queiroga se reuniu com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, para tratar de vacinas contra a Covid, insumos e medicamentos. E na reunião da OPAS, defendeu o fortalecimento do SUS para enfrentar a pandemia. Ações estratégicas em relação a vacinas, em relação a insumos, mas sobretudo na busca de compartilhar expertise entre os nossos países, que sempre foi a nossa tradição diplomática, também na área da saúde. E para ajudar no combate à pandemia, o governo repassou mais de 5 bilhões de reais ao Ministério da Saúde. O crédito será para a Fundação Oswaldo Cruz, Hospital Nossa Senhora da Conceição e para o Fundo Nacional de Saúde. Uma maneira de saber pelo celular informações atualizadas sobre a atenção primária. Profissionais de saúde, pesquisadores e gestores já podem ter acesso ao aplicativo e Blue Info. É possível acessar informações sobre reabilitação, cuidados paliativos e tratamentos de doenças. O projeto é uma parceria entre o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Um dos primeiros itens de uso na pandemia, um dos principais itens de uso na pandemia é a máscara. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Brasília criou um modelo que, além de proteger o proteger do contágio, é capaz de inativar o vírus. A máscara tem sido uma arma importante contra a disseminação do coronavírus. Agora, imagine se esse item de proteção fosse capaz de, além de barrar, inativar o vírus. Pois é, essa máscara existe. É chamada de Vesta e faz parte do projeto Égide da Universidade de Brasília. Foi desenvolvida utilizando matérias-primas exclusivamente nacional e tem como principal diferencial a inclusão de um nanofiltro de quitosana. A quitosana utilizada na Vesta vem da casca de crustáceos vindos da agricultura familiar exercida no Nordeste Brasileiro. A quitosana é produzida pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. E, segundo pesquisadores, tem a capacidade de inativar vários tipos de vírus, entre eles, o que transmite a covid-19. Além da película com essa substância, a Vesta também conta com três camadas de tecido. Esse nanomaterial, quando em contato com o vírus, seja o vírus que está sendo expelido, caso a pessoa esteja contaminada, ou o vírus que está tentando entrar nas vias aéreas, caso o vírus esteja ao redor dela, num ambiente contaminado, ao entrar em contato com a máscara, esse vírus sofre uma interação com essa nanopartícula de quitosana e é inativado. A máscara já está na fase final de testes no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. Nesse momento, nós temos que nos amparar na ciência e junto àquilo que ela nos propicia, pode nos dar de segurança para desempenharmos a nossa função como profissionais de saúde. Foi sancionada uma lei que estabelece regras para prestação de serviços públicos na forma digital. O texto determina que os serviços ao cidadão devem estar acessíveis também em aplicativos para celular. O objetivo é aumentar a eficiência da administração pública, modernizando e reduzindo distâncias entre a população e o poder público. E por falar em serviços digitais, uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, mostra que os brasileiros estão cada vez mais conectados e com acesso a serviços do governo federal pela internet. Com um computador ou celular, dá para trabalhar, estudar, se divertir e acessar uma série de serviços digitais. Um hábito cada vez mais comum, segundo a pesquisa feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. 86% declararam que estão adaptados ao mundo digital. 87% disseram que têm acesso à internet com Wi-Fi em casa e 95% a partir do celular. Entre os brasileiros ouvidos na pesquisa, 46% destacam que usar a internet para algum serviço público economiza tempo. E 29% elogiam o fato de não terem que ir até a repartição pública. Ficamos muito surpreendidos, positivamente, sobre como os brasileiros estão preparados, estão muito conectados e muito engajados com o consumo de produtos e serviços digitais, tanto públicos quanto privados. 55% dos brasileiros estão satisfeitos com os serviços públicos digitais da União. Já 90% conhecem o portal gov.br, que reúne acesso a serviços como o de declaração de imposto de renda, conseguir a carteira de trabalho ou solicitar o seguro-desemprego. É o caso do Moisés. Tudo que a gente precisar, a gente pode fazer pelo aplicativo, né? Não precisa se locomover. Eu, no meu caso, como eu sou cadeirante, então isso nos facilita muito. Segundo o Ministério da Economia, desde janeiro de 2019, 1.255 serviços do governo federal foram transformados em digitais. A economia, com a digitalização desses serviços, supera 2 bilhões de reais por ano. Estamos trabalhando muito, todos os dias, para promover a transformação digital e colocar o governo na palma da mão dos brasileiros. E a carteira digital de trânsito é mais um dos 4 mil serviços já disponibilizados pelo governo federal para facilitar a vida do cidadão. O documento, que é obtido por meio de um aplicativo do Denatran, tem mais de 14 milhões de usuários e foi escolhido como o melhor app de serviços da administração federal. Ter a carteira de motorista e o documento do carro guardados no celular é uma forma segura de ter tudo sempre à mão e com a mesma validade dos impressos. Ele permite que eu tenha a minha habilitação, a minha CNH e que eu veja no sistema se eu cometi alguma infração e ele também me oferece noções de educação de trânsito. Para conseguir a carteira é simples, depois de instalar o aplicativo, o acesso é feito através do login único do gov.br. É só apontar a câmera para o QR Code e tirar uma foto dentro do aplicativo, que irá comparar a sua foto com a foto do banco de dados do Detran. Por último, é preciso confirmar o número do endereço postal que está cadastrado na CNH. E o Brasil em Dia termina aqui as reportagens de hoje. Você confere em nossas redes sociais uma ótima quarta-feira. Nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.